Salve, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa nova seriezinha aqui com o Planet Zoo! Sim, guys, finalmente eu vou trazer aqui uma seriezinha pra vocês. Na época que lançou a Beta, eu comprei ele, a gente testou aqui no canal, tem até um videozinho experimentando ele. Mas eu nunca trouxe uma seriezinha, eu fiquei de trazer e não trouxe. Então, finalmente vamos começar hoje a nossa seriezinha de Planet Zoo. Guys, tô muito feliz. Cada episódio a gente vai mexer ali em um ou dois habitats, né? Pegar os animaizinhos, decorar e tudo mais. E enfrentar os problemas que a gente tiver ali no momento. Então, antes da gente começar a nossa primeira episódiozinha, deixe seu like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. Compartilha com todo mundo essa seriezinha pra gente continuar aumentando a nossa galera e a gente bater as nossas metas esse ano. E no finalzinho, deixe seu feedback aí nos comentários, que é muito importante. Você tá muito empolgado com essa série? Eu estou. Então, guys, simbora começar o nosso zoológico. Galera, acho que a gente pode fazer um zoológico no modo desafio. Construir um zoológico no modo offline com desafios e recursos completos de economia. Tem o modo franquia, que é online daí. No caso online, você troca os seus animais com outras pessoas que também estão trocando os animais, né? Enfim. Só que eu lembro que ele era bem estável, o servidor. Então, eu não quero arriscar aqui. A gente vai pelo modo desafio mesmo. Vamos selecionar o bioma de flores tropical, gente? A gente podia fazer um na América do Sul aqui, né? Pode ser dificuldade médio, tipo de terreno plano. O nome vai ser Beats Zoo BR, entendeu? Galera, estamos aqui no nosso mapa do nosso zoológico. A gente pode ver que é bem grande, né? Essa área aqui pra gente construir. E simbora, guys. Bom, o nosso zoológico vai ficar aberto das seis até umas nove da noite. E vamos começar aqui já a construir o nosso primeiro caminho, né? O início aqui do nosso zoológico. Acho que por enquanto eu vou fazer uma linha reta mesmo. Depois a gente pode pensar num layout todo pro nosso zoológico, né? Bom, aqui a gente vai ter que separar o caminho dos tratadores, né? Dos funcionários com o caminho das pessoas, né? Nesse jogo a gente tem que ter essa divisão aí. Porque as pessoas não gostam de ficar vendo as instalações de funcionários, guys. Então, a gente faz aqui um caminho. Vamos deixar aqui, ó. Atrás dos habitats, né? Temos 40 mil de dinheiros. E aqui a gente já pode colocar, né? As primeiras instalações dos funcionários que a gente vai precisar. A gente vai precisar de uma cabana dos tratadores. Vamos deixar ela bem no meio, porque os tratadores deles têm fácil acesso, né? Aos dois habitats que a gente vai ter por aqui. Vamos colocar o centro de troca de animais bem aqui, ó. Que fica bem no comecinho, né? Vamos colocar um centro de pesquisa que é muito importante. Aqui a gente precisa pesquisar as coisas pra gente ir desbloqueando tanto coisas estéticas quanto melhorias, né? Na manutenção das coisas. A gente pode também tratar melhor os nossos animais quando eles ficarem doentes. Essas coisas, sim. Colocar uma oficina aqui. Colocar uma salinha dos funcionários aqui, ó. Pra eles poderem descansar. Vamos colocar uma quarentena. E um posto veterinário, né? A gente precisa contratar um zelador. Um tratador. Um mecânico é importante também. Ele que vai fazer a manutenção de tudo. Um segurança. E um veterinário. Gente, agora tem como contratar educador. Nossa, na época que eu jogava não tinha como contratar educador. Gente, a gente podia adotar... Aqui eu tô vendo os preços dos animais. A gente podia adotar primeiro duas liamas, né? Pra elas fazerem um casalzinho. Elas estão com uma idade boa. E está com um preço bom também. Acho que a gente pode ter lhamas no nosso zoológico. Eu comprei muito rápido. Ela tem... Ela tem longevidade baixa e imunidade bem baixa também. Que tristeza. Vou comprar essa lhama macho aqui. Que ela tá... Ele tá legal até. Vamos comprar essa lhama fêmea também. Deixa eu ver aqui. Eu comprei quatro lhamas. Eu tenho uma lhama fêmea. Essa aqui não tá muito legal. Vou fazer uma troca rápida, hein? Porque senão eles vão ficar reproduzindo animais com genes ruins, entendeu? Vamos ver aqui sobre as lhamas. Porque eu nunca fiz um habitat de lhamas nos meus zoológicos. Ó, vamos ver isso aqui que é muito importante. O social da lhama. O tamanho do grupo. De dois até trinta. Até trinta machos. Até trinta fêmeas. Ah, então é... Nossa, é tranquilo. A gente pode ter várias lhamas num habitat só que eles não vão ter conflito, né? Olha, esse macho também não tá muito bom. Acho que a gente também vai vender ele. Vamos ficar com esse macho aqui. Que ele tá razoável. E essa fêmea que também tá razoável. Só que o problema dela é que ela tem nove anos já. Ó, a expectativa da lhama é de vinte anos, guys. Então ainda dá pra gente fazer vários bebezinhos lhamas. É, ó. Fica estéreo só quando atinge os vinte anos, né? Então dá pra gente se tranquilizar com isso. É, infelizmente a gente só tem essas lhamas no mercado agora. Galera, a gente pode pegar esse pássaro aqui também. Achei ele interessante e curioso. E temos aqui dois casais, inclusive. Eu vou pegar esse macho que ele tá bem bom, ó. O gênes dele. E vou pegar essa fêmea aqui também. Gente, a gente tem crocodilo. Eles não tão muito bons os gênes, mas... Seria legal, né? Todo mundo gosta de ver crocodilo, cara. Não, acho que dá pra gente esperar um pouquinho mais pra ver se a gente pega uns com genes melhores, né? Galera, acho que a gente pode começar, né? Com esses dois habitats aqui. Um de Casuar do Sul e outro de Lhamas. Então a gente já pode começar a construir aqui o nosso primeiro habitat, guys. Vamos fazer aqui a porta do habitat, né? Pra gente poder colocar os animaizinhos dentro. Guys, a gente precisa colocar aqui nesse jogo o transformador, que é onde a gente vai, né? Gerar energia aqui pro zoológico. Vamos colocar água aqui também no zoológico, que a gente não tem. Guys, a gente colocou umas cerquinhas, assim, de vegetação, só pra dar um tchan. As construções ainda estão feias por aqui, né? Então a gente só dá um tchanzinho, assim, só pra disfarçar. Aqui tem um banheirinho que a gente colocou. Precisamos colocar caixa de doações aqui. Eles vão, né, poder ver os nossos animaizinhos. É bom a gente pôr um caixa automático. Sempre é bom ter um caixa automático. Ai, era bom a gente ter máquina de vendas, hein? Acho que eu vou colocar a máquina de vendas aqui e vou colocar também de suco. Tá, agora a gente pode fazer outro habitat aqui. A gente coloca as caixas de doação. Vamos colocar uns banquinhos. A galera gosta de sentar. Colocar os banquinhos aqui também perto da parte de comida aqui, né? Também é bom a gente ter câmera de segurança, ainda mais aqui, né, perto dos caixas eletrônicos. É bom, é muito bom a gente ter aqui, ó, lixo de reciclagem, né? Muito bom a gente ter as lixeiras. Então, galera, bora colocar os nossos animaizinhos, os nossos primeiros animais no zoológico. Vamos transferir aqui o casuar. Galera, demos play aqui. Vamos ver os nossos animaizinhos chegando. Lá vem eles, primeiros casuares. Olha! Olha só! Gente, parece um peru gigante primo do avestruz, mano. Bom, agora, o que a gente vai fazer, ó? A gente precisa, né, adaptar o habitat dele pra que ele se sinta bem, guys. Vamos colocar aqui, ó, um abrigo sólido, né? Ele precisa de um abrigo sólido. Vamos colocar esse aqui que é baratinho e cabe bastante, né? Ó, abrigo sólido foi. Agora a gente precisa aqui, ó, diminuir a grama longa. A gente precisa colocar bastante terra. Vou colocar uma terra leve, né? Acho que é terra pesada, acho que não combina muito bem. Olha, eles gostam de areia. Vamos colocar um pouquinho de areia aqui, ó. Colocar um pouquinho de rocha também. Ó, o habitat agora está 100% tudo, né? Tudo tá verdinho. Ah, eles gostam de um pouquinho de cobertura de vegetação. Então vamos lá, ó. Biomas de floresta tropical, oceania e ásia. Então a gente vem aqui, ó, natureza. Vamos colocar aqui em plantas. A gente aplica os biomas aqui, né? Floresta tropical, oceania e ásia. Olha, tem bambu aqui, ó. A gente pode pôr uns bambus aqui, ó. Pra dar um pouco de privacidade, de repente, pra eles, né? Pra eles dormirem. Nossa, gente, eles gostam de bastante cobertura. Dá pra gente pôr um pouco mais até. Vamos pausar o jogo, né? Ah, tem uns bambus maiores aqui, ó. Tem umas bananeiras aqui, ó. Vamos ver se agora tá bom. Aí, ficou bom, ficou bom. Ó, ficou bonitinho, né? Bom, a nossa cobertura está boa. E enriquecimento, a gente ainda não colocou nada disso. A gente pode filtrar pela espécie também, que fica muito mais fácil, né? Ó, a Casuar do Sul. Aí, a gente pode colocar aqui, né? Comedor grande pra eles. E a gente pode colocar água aqui também. Infelizmente, a gente ainda não tem enriquecimento, né? Que serve, tipo, pra diversão, pra estimular eles. A gente não tem, a gente tem que pesquisar. Então, por enquanto, é só isso, né? O comedor, o bebedouro e o habitat, né? De acordo com o gosto deles. Vamos dar um play aqui. Vamos ver como é que eles vão se sentir. Ai, a nossa, as lhamas estão chegando! Vamos fazer o habitat da lhama agora, guys. Bom, aparentemente, elas não precisam de um abrigo pra ficarem, né? A gente pode colocar um pouquinho de feno, de repente. Elas gostam de bastante grama curta. Então, a gente tem que encurtar bastante essa grama. Elas também gostam de grama longa, né? A gente tem que dar uma equilibrada entre as duas aqui. Elas gostam de um pouquinho de terra. Pode pôr aqui um pouquinho de terra. Um pouquinho de rocha, só pra dar uma diferenciada também. Não precisa ter muita. E um tantinho de areia, ó. A cobertura, elas não gostam muito de cobertura. Então, o que a gente pode fazer? Vamos colocar um pouquinho de vegetação só. Elas não gostam de muitas plantas, mas só pra não ficar uma coisa muito sem nada, né? A gente pode colocar a aguinha aqui pra elas. E a gente põe a comida aqui também. É, a forração a gente pode pôr. Eu acho que ela não precisa, mas vamos colocar, né? Pra dar um conforto pra elas. Também não temos enriquecimento aqui. Vamos dar um play aqui. Vamos ver como é que elas se sentem. A gente já pode abrir o nosso zoológico, né? Que ele tá fechado. Vamos ver agora as pessoas chegando, guys. Ó, e primeira pessoa, nossa câmera. Olha só. Olha ele chegando aqui no primeiro habitat, ó. Olha que legal que ficou o habitat. Vamos pegar a visão desse moço aqui, ó. Olha que legal que ficou o habitat, gente. Gente, ai, show de bola. Ficou bem bonito esse aqui. Eu gostei. Guys, já vamos pesquisar aqui, né? Sobre o casuar. E depois da gente pesquisar sobre o casuar, a gente pode pesquisar sobre a lhama. Vamos ver aqui como é que é ver as lhamas, ó. Ó lá, ele vindo as lhamas lá, ó. Ah, legal. Eu só achei que esse habitat ficou meio vazio, né? Porque elas não gostam muito de vegetação. Mas a gente pode tentar fazer alguma outra coisa também. Guys, a gente mudou aqui o abrigo sólido deles. Porque aquele lá, eles não estavam conseguindo dormir. Era muito baixinho, né? Agora nesse aqui eles conseguem. Infelizmente, a gente não tem como dar enriquecimento ainda pros nossos bichinhos, né? Mas logo a gente vai poder. E aí eles vão ter mais o que fazer, né? Coitadinhos. Mas, galera, a gente fica por aqui nesse primeiro episódiozinho, né? Nossa estreia aí da nossa nova série. Fizemos aí dois habitatizinhos, né? No começo do nosso zoológico. Estou muito animada e espero que vocês estejam também. E, guys, fico por aqui. Um beijo pra vocês. Paz e amor e até o próximo vídeo.